Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa, vou abrir aqui hoje finalmente o Game Creator 7, o meu jogo, aquele que vai ser apresentado muito em breve, vamos então abrir aqui para ver o que é que tem dentro da caixa, uma vez que este unboxing é especial porque é muito importante mostrar o que é que aqui vem. Então o jogo tem assim uma capa que é suposto removermos, tem aqui a apresentação do contexto, daquilo que é o princípio do jogo com os vários jogos que tem aqui dentro, que são vários níveis, e depois os dois jogos completos que no fundo é o Cube Control, que é qualquer coisa parecida com o Euro Game Abstrato, com algumas interações fortes, e aqui o Magic Flick que é, também difícil de descrever, mas qualquer coisa como um jogo de aventura, tipo Dungeon Crawler, com um bocadinho mais narrativa, mas que também é um jogo de destreza. E atrás vem aqui explicar um pouco os conceitos também aqui em causa, que é no fundo esta lógica de tudo ser configurável, ou seja, vem estes jogos, já definidos como jogos convencionais, mas depois no fundo é quase tudo configurável, e vem aqui com materiais para nós podermos fazer esta configuração, com o mínimo de materiais necessários para poder fazer isto, também, aqui um dos critérios foi ter o mínimo de materiais necessários para que se possa fazer sem aumentar aqui o preço do produto, uma vez que o produto está com um preço, foi um preço controlável. E podemos ver aqui a caixa do jogo propriamente dito, que é vazio. Vemos aqui esta quadrícula, ele está aqui apenas identificado de lado, mas esta parte vem assim vazia para a própria caixa poder ser configurável, ou seja, poderem criar a própria capa do vosso jogo. E vamos ver então agora aqui os componentes, o que é que vem aqui dentro. Então aqui dentro da caixa vem aqui um fundo, este é o fundo que nós podemos colocar aqui no fundo da caixa, é que vai ser preciso para o Magic Flick, mas se repararem o próprio fundo também pode ser escrito. Tem este material plastificado que permite ser escrito com as canetas que vêm aqui dentro. Vêm aqui os livros de regras em três línguas, portanto podem ver aqui as línguas identificadas aqui em cima pelos ícones, é mais ou menos perceptível, e foi também aqui uma tentativa de minimizar isto. Vamos ver aqui o exemplo português. E nós temos aqui, o primeiro deles são do nível zero, estão a ver aqui os níveis, depois mostra o que é que muda de nível para nível, e muitos destes níveis partem do anterior, para aumentar a complexidade e mostrar novas mecânicas, e depois também apareço aqui eu, supostamente aqui um cartoon, penso que ficou muito bem, a dar algumas sugestões de coisas para mudar, ou seja, é um processo mediado e de apoio para a criação então do jogo, e depois vamos ver que depois o nível quinto é chegar ao Clube Control, que é aquilo que eu estou aqui a propor como um jogo que podemos jogar diretamente, os outros também, mas acima de tudo é quase uma preparação para chegar aqui e para vermos diferentes mecanismos e diferentes coisas. Depois esta outra folha é dedicada ao Magic Flick, tem aqui mais alguns elementos, e vemos aqui a configuração do jogo, a mesma lógica, aqui já com a ilustração, também um excelente trabalho de ilustração aqui do Mario, e aqui também a ser também um apoio ao jogo, a explicar, a mostrar os conceitos, mas também a dar aqui algumas dicas depois de como se pode continuar e a ideia de depois também continuarem e poderem submeter os vossos próprios jogos. Portanto isto, vão haver eventos associados ao jogo, eventos públicos, depois vão haver umas game jams, estamos a pensar nisso, e também a possibilidade depois de poderem propor os vossos próprios jogos com base nesta, como nós chamamos em inglês, uma framework, uma metodologia base. Podemos ver os tabuleiros, veem estes 4 tabuleiros que são exatamente iguais, que têm esta configuração de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços, que faz sempre estes 5 até chegar aqui ao meio. Para quê? Porque, e se repararem, tem uma cor de cada e estão alternados também aqui os espaços em branco. Se vocês repararem, vocês podem montar isto como quiserem, desde fazer uma pista de progressão até fazer um circuito fechado, se juntarem assim desta maneira, fazem um circuito fechado, estão a ver? Mas também podem virar e desenhar do outro lado e criar o vosso próprio circuito, sendo que vem com esta quadrícula de apoio e vem assim separado para poderem configurar isto à vontade. E vem aqui com um escantilhão, que, se vocês repararem, podem colocar aqui por cima e tem aqui um apoio. O escantilhão vem aqui com algumas formas que nos pareceram úteis para o jogo. Os hexágonos, uns meeples, aqui uns sinais de multiplicar, umas setas, as letras e os números, como é óbvio. As pintinhas para poderem fazer também aqui os dados. Algumas coisas que nos pareceram úteis, fazer mesmo uns hexágonos, nos pareceram úteis para aquilo que nós encontramos em alguns jogos, para ser esse apoio. Depois vemos aqui também, e eles estão a sair, portanto o corte é bom, estão aqui algumas peças que são estes cortes de material que vocês podem desenhar nele também. A ideia é essa, trazemos canetas aqui para isso, porque depois estas peças podem colocar nestas bases. Para além daqui dos quatro dados que vêm aqui dentro, aqui quatro dados, um de cada cor, se já dá as quatro cores que nós estamos a usar como base, e depois vêm aqui as bases para poder colocar aqui depois as peças e podem desenhar neles. Isto são coisas que nós usamos na prototipagem e na criação de jogos e tentámos replicar aqui também, aqui dentro da caixa, este tipo de coisas. Portanto, tem aqui vários formatos, tem aqui diferentes tipos também de bonecos, portanto, temos aqui variedade. temos então aqui saquinhos com cubos, em que a princípio deverão vir pelo menos 20 cubos de cada, das quatro cores que são usadas, com canetas também dessas quatro cores, e podem reparar, são estas canetas, estes marcadores que escrevem nos quadros brancos, nas quatro cores que usamos no jogo, eles estão aqui, e depois tem também aqui para apagar, e aqui uma caneta preta também, que pode escrever, no que vocês quiserem, que tem também aqui duas pontas, a mais fina e a mais grossa, para poderem usar aqui depois com o escantilhão. Portanto, tentámos conjugar estas coisas todas. Depois, aqui um destes dados que permite-se escrever, nós trazemos algumas propostas no próprio jogo, mas depois vocês podem criar as vossas, podem escrever nele ou colocar autocolantes, funciona com as duas maneiras, por exemplo, podem imprimir em papel autocolante ou desenhar e colar, é relativamente fácil. Vem também aqui um meeple vermelho, que queríamos dar aqui um exemplo, talvez depois isto, possamos apostar mais nestes materiais, porque há a possibilidade de fazermos mais expansões, para enriquecer os materiais disponíveis, mas também para enriquecer com outros jogos, com outros exemplos de jogos e mecânicas, para jogar. Aqui depois o baralho, que temos que buscar aqui uma faca para abrir, portanto se forem crianças, tenham cuidado com isto, peçam aos vossos pais, ou um adulto, e aqui o próprio baralho, e como podem ver, o baralho vem aqui identificado, e cá dentro, ou seja, também dá para escrever nele se quiserem, e cá dentro vem com duas coisas, elas vêm assim um bocadinho coladas quando são novas, mas depois elas soltam-se bem, temos aqui as cartas vazias, e estas são as cartas onde vocês podem criar coisas novas, e depois trazemos aqui dois conjuntos de cartas, estas são as cartas, portanto elas são todas plastificadas, dá para escrever nelas, estas são as cartas de apoio ao Cube Control, que entra mais nos euros, e se vocês repararem, isto são as múltiplas combinações que podem haver de cubos das várias cores, aqui numa lógica de 3 a 4 cubos por carta, o que é a base de muitos jogos, portanto isto é para ser um exemplo também das distribuições que podem haver, que normalmente funcionam como contratos ou outros elementos no jogo, portanto há aqui também uma ajuda grande, no meu entendimento. depois temos aqui as cartas que são propriamente aquilo que é usado depois para o Magic Flick, temos os poderes e as habilidades, vamos sugerir criarem mais, os monstros, e depois aqui as bases dos terrenos, e escondido aqui nos livros de regras, vem aqui o bossa, portanto procurem no meio do livro de regras, que ela vem lá dentro, o bossa que é usado aqui para o Magic Flick, portanto agora eu vou colocar isto tudo, tentar arrumar minimamente, colocar isto dentro da caixa, portanto as coisas voltam a conseguir ser encaixadas cá dentro, vamos aqui, vou colocar aqui os dados novamente dentro, do saquinho onde eles vinham, vou colocar lá também o Meeple para ele não se perder, e como podem ver isto cabe tudo dentro da caixa, ainda fica aqui espaço vazio para mais coisas, isto também serve para guardarmos aqui de lado, portanto é também uma opção de poder guardar, muitos jogos vêm com isto, o objetivo é para dar mais estabilidade à caixa, mas também para podermos guardar aqui coisas de lado, se quisermos, podem fazer aqui o destaque disto tudo, porque em princípio isto não vai ser usado para nada, a não ser que vocês queiram usar isto também como um próprio escantilhão para fazerem outras formas, portanto é uma opção vossa, depois podem guardar as peças, podem pôr aqui nas divisórias, e como podem ver isto cabe tudo dentro da caixa, fica aqui ainda espaço vazio, para depois poder ser tudo devidamente arrumado, o livro vem com três livros de regras em três línguas, em português, espanhol e inglês, portanto em princípio pode ser aplicado a qualquer língua, e o jogo tem independência de língua, quer dizer que dentro do próprio jogo não é preciso, propriamente estar a ler nada de concreto, nós tentamos usar também a iconografia, para poder ser ainda mais flexível, e pronto, depois se quiserem guardar com a manga, tento dar aqui um jeitinho, para ela voltar a entrar, e depois dela voltar a entrar e testar cá, podem guardar o jogo com a manga ou sem ela, e pronto, depois no final fica o jogo aqui, com o aspecto que tem inicialmente, mas pode ficar com uma capa à vossa maneira. Música 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 Música